Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma coisa que... Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma coisa que acontece no processo da aprendizagem. É um processo negativamente acelerado quando se aproxima do ponto em que não se pode evoluir mais. E esse fenômeno é descrito pelo B.F. Skinner no seu livro Comportamento... No seu livro Ciência e Comportamento Humano. O que? E foi produção. Não tem nada nisso. Mas acontece o seguinte, por que eu estou falando isso? O que tem a ver ciência do comportamento e psicologia com desenho e com aprendizado? Tem tudo a ver. O que acontece é o seguinte, quando a gente está aprendendo uma técnica nova, né? Pra melhorar o desenho, a gente está no nível A e vai pro nível B, por exemplo. A gente tem uma melhora muito grande, muito perce... Muito perceptiva. A gente tem uma melhora muito visível, uma melhora muito boa. Aí, a partir daí, começa a não evoluir mais. Começa a ficar mais lento. A gente não percebe tanta evolução assim. Mas isso é uma coisa normal. Porque aí vem o refinamento da técnica. Aí, passa a ser mais sutil a evolução. E é nesse momento que a gente tem que persistir pra continuar evoluindo. Então, é isso. Quando você estiver aprendendo uma técnica nova, vai ser normal no começo. Você pegou a técnica, começou a utilizar ela. Você vê aquela evolução, aquela melhora. Nossa, eu desenhava assim meio estranho esse negócio. Agora, porque eu estou usando essa técnica, ficou bom pra caramba. Ficou melhor. Aí, depois de um tempo, vai começar a ficar comum. Você vai pro máximo aí. Não está indo mais. Não está melhorando tanto assim. Mas isso é normal. Beleza? Aí, a partir daí, você vai refinando o seu aprendizado. Então, vamos à arte de hoje. Um abraço e até mais. 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 Um abraço e até mais.